O programa Visão na TV está de volta e é com muito prazer que eu recebo o Eder Ramos do Salão Cabeça Feita. Eu que falo sempre do salão aí pra vocês. Hoje ele está aqui comigo pra mostrar um pouquinho mais do seu trabalho. Seja muito bem-vindo e boa noite. Boa noite. Obrigado, Fran. Imagina, o prazer aqui é todo nosso por você estar aqui. É uma alegria. Mostrando pro pessoal em casa todo o teu trabalho que é lindíssimo. Hoje a gente vai mostrar formandas aí. O Eder que fez bastante formandas aí nesse final de semana, arrumou bastante elas e também ideias pra você que tem um casamento. Por que não? Dá pra se usar, né? Sim, dá pra se usar. São todos penteados que são usáveis. Muitas noivas também acabam pegando bastante. As formandas copiam das noivas e vice-versa e a gente vai trabalhando. Vamos tirar só uma curiosidade. Às vezes o pessoal pergunta assim, nossa, vocês ficam o sábado inteirinho arrumando essas formandas. Tem criatividade pra tudo isso? Tem, tem criatividade pra tudo isso. Esse final de semana a gente arrumou aí várias. Tanto eu com o Fernando não saiu nenhuma com nenhuma maquiagem igual com nenhum penteado repetido. Essa é uma preocupação com certeza das formandas, né? Não quero ninguém parecido. E nossa também, tipo, de perguntar pra qual formatura que você vai, pra não ter perigo de nem ficar nem parecido. Então a gente tem essa preocupação também. A gente vai começar te mostrando aí a Manuela, gente. A Manuela se arrumou pra colação e pro baile também, né, Éder? Isso. Vamos mostrar ela, Manuela, aí. Joga na tela, Adriano. Então a Manuela, linda. Muito bonita. Uma maquiagem marrom com preto pra colação. Pra colação. E ela tem uma sobrancelha bem levantada, um olhar bem expressivo. Então deu pra trabalhar bastante, realça bastante a maquiagem. E ela optou por, assim, tons neutros no dia da colação. E ela fez um cabelo de lado, assim, também, né? Ela que já tem as pontas loiras, ela já tinha quando ela foi no dia? Sim, ela já tinha essas californianas, né? E ela queria valorizar um pouco do comprimento, então ela não queria prender todo. Então a gente jogou pro lado, fez uma trança lateral, né? Não dá pra fazer muito preso porque tem o capelo, aquele chapéuzinho que elas usam. Então não dá pra fazer muita coisa. Que também não dá pra atrapalhar, né? Exatamente. Na colação. Vai ficar feio depois na foto, aquele capelo atrapalhando, assim. Ela conseguiu usar o capelo e conseguiu ficar linda. Ficou muito bonita. A nossa próxima aí é a Lorena. A Lorena se arrumou também pra colação. A Lorena também se arrumou pra colação. Uma coisa mais discreta. Mais discreta, o cabelo mais solto. Ela fez só um presinho aqui em cima pra franja não ficar incomodando. Tava muito quente nesse dia pra... Também por conta do capelo. Exatamente. E a gente fez uma maquiagem nela. Ela já queria um pouco de brilho. Então ela fez uma maquiagem aí um pouco mais clara, manteve o dourado também. Manteve o dourado. Queria um pouquinho de brilho. A gente colocou um pouco de brilho. Enfim, elas querem brilhar mesmo no dia da colação. Da colação. E elas merecem, né? Com certeza. Um dia de comemoração. As vezes as mulheres ficam na dúvida aí, Éder. Dá pra usar brilho também em qualquer horário? De dia? De noite? Meio tardezinha? Já dá pra pôr o brilho? Dá. Hoje em dia não tem mais muita regra pra maquiagem. Você pode usar batom vermelho com sombra preta durante o dia. Basta você suportar. Ter personalidade. Personalidade pra isso, né? Não adianta você nunca usar maquiagem e de repente aparecer numa festa de dia com um olhão pretão, né? Vai ficar estranho. Todo mundo vai te estranhar. Mas se a pessoa suporta, carrega uma maquiagem preta durante o dia, pode usar tranquilo, assim como com brilho também. E também é uma questão de gosto. A gente vê aí na Lorena, na Manuela, foi um olho mais pesado, mais escuro. Respeitando a Lorena aí, com certeza o gosto dela era mais tons mais claros. Sim, a gente até fez, assim, um tom, é só preto e dourado. Mas só que bem esfumado, então não fica aquele olho super marcado, né? Mas tinha brilho, tinha preto, um olho super bonito. E aí a gente vê que ela escolheu também um tom clarinho de batom. Sim, a gente sempre tenta dar uma equilibrada. Nos tons, embora com o dourado suporta o batom vermelho também. Também podia ser um vermelho. Dá pra usar batom vermelho com maquiagem dourada. Com certeza, aí fica de gosto também. Vai do gosto da cliente. Vamos pra próxima, a próxima é a Jocelene. Ela se arrumou pro baile, ela já tinha um cabelão, né? Isso ajuda também. Cabelão comprido. Ela se arrumou também no dia da colação, mas estava tão corrido... Não deu tempo de fotografar. Mas aí pro baile, mesmo se ela atrasava os minutinhos, a gente fez questão de tirar a foto pra mostrar pra vocês. Você fez o que aí no cabelo dela? Eu fiz um cabelo meio preso, né? Ela tem um cabelo enorme, um cabelo lindo, bastante cabelo. Então ela queria valorizar. Então a gente fez um meio preso... A gente percebe que você ergueu um pouquinho também. Tinha mais cheio, com a franja do lado, assim. Não muito colado na cabeça, não muito alisado. Ela queria uma coisa como se ela tivesse puxado com os dedos. E ela aí predominou pra um tom mais do rosa, lilás. Um tom mais rosado pro lilás. Também já colocamos brilho e tom preto também. Esfumou também ali, deixou... Sempre bem esfumado. Com certeza. As maquiagens são impecáveis aí. Tanto do Éder como do Fer, são lindas, realmente. Éder, às vezes também as dúvidas aí, as das mulheres. Se ela não tem uma ideia, eu não sei o que eu vou fazer no cabelo. Não sei, me sugira. Você vai sugerir. Ah, com certeza. O que fica melhor pro cabelo de cada uma, né? Com certeza. A gente conversa. Do que você gosta, do que você não gosta. Tá, se eu fizer isso, você vai se sentir bem? Ah, vou. Então, a gente faz uma consulta com a cliente. Vai consultando, vai investigando até ver o gosto dela e a gente cria. E formatura também tem muita luz, né? Tem muita luz. Na minha formatura, eu lembro que eu derreti aquilo de tanta iluminação, muito quente. O cabelo vai se manter intacto? Vai se manter intacto. A gente coloca bastante fixador. A gente tem um pozinho... Um pozinho mágico, que eu digo. Um pozinho de pirim-pimpim lá, que ele é um fixador super forte. Então, a gente usa e abusa desse pozinho. Mesmo que o teu cabelo for super liso, se você quiser enrolar, ele vai se manter. Ele segura. Até a Jocelene, ela fez no dia da colação, ela fez o cabelo bem cacheado. E ela tem definitiva no cabelo. Ela falou, ah, Edri, vai segurar. Eu falei, não, vai segurar. Aí, no outro dia, ela voltou pra lavar o cabelo pra preparar. Tava hora. Ela ainda tava com os cachos. Vamos pra próxima aí. A próxima é a Suelen. A Suelen também se arrumou pro baile, que também tem um super cabelo, né? Um super, um cabelo super comprido. Ela também optou por um meio preso. Então, a gente fez o Moicana, ela já queria um cabelo bem alto. E ela, a Siena, bem abusada. Então, a gente fez uma maquiagem com preto e vermelho. E glitter também. Muito linda essa maquiagem. E batom vermelho. Eles já fizeram em mim também, eu já usei. O Eder já fez em mim preto com o vermelhinho ali. Então, ou seja, também dá pra respeitar a cor da roupa. Ela iria de vermelho, você sabe ou não? Eu não consigo lembrar se ela ia com roupa vermelha. Mas mesmo que ela não fosse ficar linda. Mesmo que ela fosse, assim, não é uma regra que tem que combinar a cor de sombra com a cor de vestido. É uma dúvida também que muita gente tem. Não precisa, sabe? E dá pra combinar também. Fica a critério da formanda também. Mas essa maquiagem ficou um espetáculo mesmo. Eu gosto de um olhão preto. Ela ficou bonita também com esse olhão preto. E essa boca aí já deu um... A gente vê que também tem um tom mais escuro, de um rosa mais escuro. Ela usou vermelho. Era vermelho mesmo? Vermelhaço. Nossa, então deve ter ficado linda. As fotos, às vezes, dão uma distorcida, né? Sim. Então ficou vermelho bonito aí, combinando também com a maquiagem. A nossa próxima aí é a Vanessa. Ela também se arrumou pro baile. Você vai ver aí o Eder maquiando agora também, começando a maquiando ela. E glitter. Muito glitter. Muito glitter, né? Praticamente todas a gente coloca glitter porque elas querem brilhar. Então, querem chamar atenção. Então a gente joga bastante glitter, não economiza. Pode... Brilharem bastante. Com certeza. Até eu tô de glitter hoje, gente. Na TV, às vezes, você não consegue ver exatamente como ficou a maquiagem. Mas o meu também tem glitter hoje. Fica lindo. Nem usando, então, muito. E ela tá no tom do lilás com preto também, um pouquinho de branco. Sim, um lilás com preto e daí um glitter furta cor no clarinho, né? No branco. Que dá esse efeito aí. Assim, um contraste do claro pro escuro fica muito bonito como tá aparecendo aí pra vocês. E sempre muito bem marcada a sobrancelha, que é algo que a formanda deve se preocupar. Sim, é uma preocupação porque você acaba carregando na maquiagem dos olhos, então a sua sobrancelha acaba ficando um pouquinho apagada. Então você tem que dar uma marcada na sobrancelha. Então você tá com a sobrancelha meio feia aí, os meninos tiram, ajeitam, deixam linda, perfeita também pra você. Tem que ser um conjunto, né, Éder? Sim, tem que ser um conjunto. Exatamente. Não dá pra você ficar lá... Você não faz em milagre com a sobrancelha, né? Não. Você maquia lindo o olho e daí a menina tá com a sobrancelha enorme. É, às vezes acaba atrapalhando. Quando a sobrancelha tá muito grande, a gente acaba tirando, assim, rápido o excesso, porque pra fazer uma modelagem perfeita também demora. Sim. Então às vezes a gente não tem tempo, mas assim, a gente sempre acaba tirando alguns pelinhos, assim, pra dar uma amenizada. Mas seria bom sempre já ir pra fazer com a sobrancelha bem feitinha, bonitinha, que vai valorizar bastante a maquiagem. Com certeza. Essa daí que a gente tá mostrando, gente, é a Vanessa. A Vanessa também, que o Éder arrumou aí. Ela fez... Ela, se a gente reparar bem aqui na foto, ela usou uma flor, né? Ela colocou uma flor. Antigamente achavam que era só a noiva que colocava. Não precisa ser noiva, né, Éder? Não, não precisa ser noiva pra usar flor, pra usar adereço, pra usar tiaras. Pode também. Pode, pode usar, sim. Ela, no caso, tinha uma flor aí puxando também pro lilás. Não, a flor dela, na foto até aparece um pouco, mas era azul a flor dela. Ela ia de vestido azul. Ah, então ela combinou a flor com o vestido e fez uma maquiagem. Ela combinou a cor com o vestido e daí a gente optou por um outro tom de maquiagem. Muito bonito aí. E também, você tem as flores lá, né? A gente tem, tem bastante flores lá. Eu tenho uma senhora que é a Rita, até mandar um beijo pra ela, se ela estivesse assistindo. E ela faz umas flores lindíssimas pra noivas e a pessoa pode levar também o... O seu acessório. O tecido pra ela fazer a flor. Ah, então ela faz. Eu tenho um vestido, eu quero a flor do mesmo tecido, da mesma estampa. Ela faz. Que bacana. Então aí você vai caprichar e vai dar um detalhe final. Sim, exatamente. E ela também fez parecido com a primeira, lá com a Manuela, de ladinho. Ao invés de pôr a trança... Ela só jogou pro lado, não tinha trança. O que prendia o cabelo era a flor. Com certeza. Ficou lindo aí. Mais um trabalho do Éder. A nossa próxima é a Marielle. A Marielle também se arrumou pro baile. A Marielle fez um tom, um olho escuro também, né, Éder? Sim, ela fez um olho se mais puxando pro preto com clarinho. Fez aquele puxadinho de gato, que chamam, né? Exatamente, esse é o branquinho, né, puxadinho. E o glitter daí, como a gente colocou praticamente em todas o glitter na pálpebra, a gente optou por fazer as têmporas com glitter. Então também dá pra fazer essa parte aqui, que dá uma iluminada no olhar. Sim, fica lindo, né? Ilumina todo o rosto, fica maravilhoso. Então, olha, mais uma dica aí. Se você não quer iluminar só a parte de cima do seu olho, ilumina a parte da pálpebra ali. Coloca aqui na parte das maçãs, das têmporas, fica lindo. Com certeza, né? E a Marielle escolheu também o cabelo de lado. Eu vi que as mulheres gostam de colocar os cabelos do lado, né? Porque elas querem valorizar o comprimento, né? Normalmente são mulheres que têm... E algumas, a maioria que pede também o cabelo pro lado, tem os vestidos com detalhes nas costas, de renda. Pra valorizar, realmente. Espartilha, então, que elas querem valorizar tudo. Querem valorizar o vestido, o cabelo, a maquiagem. Então, bastante cabelo do lado dela. A gente colocou umas tranças aí pro meio. Isso que é o legal. A gente falou que nunca é igual. A gente já viu três modelos de cabelo de lado, nenhum é igual. Esse é a trança, foi bem diferente aí. Essa ela tem trança dos dois lados. Dos dois lados. Que se encontra, a gente fez um arremate ali. Quase como uma flor também, um arremate, né? Ficou bem bonito também. Ela já tinha as californianas, as luzes. Na verdade, o cabelo dela, essas californianas são naturais. É o queimadinho do sol, porque ela tem o cabelo bem loirinho. Parece que foi feito, né? Realmente, essa sortuda, né? Esse foi Deus que fez. Olha, ficou lindo. Ficou linda realmente aí. A Marielle, e ela se arrumou pra ir pro baile, né? Se arrumou pro baile. Então, fez um olho mais escuro, marcou a sobrancelha ali. Ela tem um olho claro, né? Lindo o olho dela. Então, pra valorizar, quanto mais claro o olho, mais escura for a maquiagem, mais valoriza o tom do olho. Com certeza, ficou realmente muito bonito. E a nossa última aí é a Karina. Karina também se arrumou pro baile. Ela tem um olhinho um pouco menor, né, Edir? Sim. Qual que é a diferença aí das mulheres que tem um olho menor, ficam com a dúvida, dá pra maquiar, não dá pra maquiar? Dá, dá pra maquiar. A gente tem os truques que é pra aumentar, pra valorizar. Ela tem, assim, a sobrancelha mais baixinha. Então, tem com um truquezinho que a gente dá uma levantada, dando uma esfumada consegue levantar o olhar. E ficou linda, nossa. Com certeza. E ela, impressão minha, ou ela tinha um cabelo um pouquinho mais curto? É um cabelo curto, um cabelo Chanel que ela tem. Então, as dúvidas aí das mulheres também. Então, pra ver como dá pra fazer um coque super cheio, como o da Karina, né, com cabelo curto. Então, a gente mostrou a Karina aí, belíssima. E agora, eu vou voltar pra Manuela, gente, pra vocês verem como ela se arrumou lá no começo, né? Dei fazendo a colação, no tom meio marrom, com preto. Ela também se arrumou pro baile. Você vai ver que o cabelo tá semelhante. Ela escolheu o mesmo. Tá bem parecido o mesmo cabelo. A gente só prendeu um pouco mais o lado, porque ela ia festar bastante, ia comemorar. Então, a gente fez praticamente o mesmo cabelo. Porque ela falou, olha, eu adorei, eu quero o mesmo cabelo. Então, a gente mudou um pouquinho pra não ficar tão igual. Prendeu um pouquinho mais do outro lado, mais solto. Que na colação, ela é só a trança e solto. Aí, no outro dia, a gente prendeu um pouquinho o outro lado também, né? Pra deixar um pouquinho mais fresco também, né? Exatamente. E prender, porque ela também usou um brinco bem grande. Ela queria valorizar esse detalhe do brinco. E aí, na maquiagem, foi um azul. Um azul petróleo, quase. Uma maquiagem azul. Um azul escuro, né? E aí, ele vai esfumando, vai ficando clarinho. E aí, a gente jogou glitter também, bastante glitter azul. Pra dar o arremate final, que ficou linda, Manuela. E ficou lindo tanto na colação, como também no baile, né? Pra ver aí que ela foi os dois dias e o Éder conseguiu deixar ela diferente e não menos linda, né? Com certeza. Com certeza, valorizando. Também tem que valorizar a questão do nariz da pessoa, da boca. Dá pra afinar. Tem tantos truques, né? Sim, a gente tem vários truquezinhos lá. Nessas meninas, praticamente, a gente não usou muito truque. Mas tem, tem algumas mulheres, tem papadinha, a gente tira. O nariz é um pouco batutidinho, um pouco largo. Afino, né? Dá pra dar uma afinada. A gente tem os truquezinhos lá. Eu digo que maquiagem realmente faz milagre. Deixa qualquer mulher que não se ache tão bonita, linda. Fica, fica linda. Com certeza. Éder, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Eu agradeço muito, porque, afinal de contas, eu tô lá toda semana. Toda semana eles cuidam de mim com muito carinho. Toda equipe. E é um prazer. Com prazer é meu. O maior prazer é meu. Vamos falar aí dessa... A gente tem uma promoção agora pra você que tá assistindo aí o nosso programa visual na TV, tanto pela internet ou quanto pela TV a cabo aí na TV Difusora Canal 16. A gente vai lançar uma promoção, né, Éder? Isso. Vamos contar pra quem tá em casa? Vamos. Vamos lá. Então, você que assistiu, entrar lá e curtir a nossa entrevista aí vai concorrer ao quê? Éder. Então, ainda... Vamos bolar bem. Mas vamos fazer um... Quem sabe um cabelo e uma maquiagem? Já que você tá no Salão de Cabelo e Maquiagem... Quem não ia gostar de receber um cabelo e uma maquiagem do Cabeça Feita? Então, vai lá. Você entra, curte aí a nossa entrevista e você vai concorrer... E compartilha. Curte e compartilha. Isso mesmo, Éder. Curte e compartilha pra quanto mais gente poder ter a opção de ganhar também. Sim, exatamente. Vai concorrer a uma maquiagem aí do Salão Cabeça Feita aí com o nosso querido Éder e Ramos. A gente vai sortear. Quanto tempo a gente vai dar pras pessoas compartilharem e curtirem? Você acha que uma semana? Duas, Éder? Dá pra gente deixar duas semanas? Duas semanas, então. Vai dar tempo de todo mundo compartilhar legal? Com certeza. Então, duas semanas a gente vai fazer o sorteio aqui. Quem sabe você não é sortudo que vai ganhar essa maquiagem linda, esse cabelo maravilhoso que só tem lá no Cabeça Feita com o meu querido Éder Ramos. Obrigada. Foi um prazer te receber aqui. O prazer é todo meu, Fran. Sempre que precisar, estamos aí. É uma alegria. Então, você vai acompanhar aí todas as novidades. Toda semana a gente vai te mostrar alguma novidade do Salão Cabeça Feita. Semana que vem vai ter o Fernando Ferreira aí mostrando as maquiagens dele também. Logo depois a gente tem a Lídia mostrando opções de unha pra você. A gente vai estar mostrando tudo o que acontece nesse salão maravilhoso aqui da nossa cidade. Agradecendo a sua audiência. Então, por hoje a gente vai ficando por aqui. Lembrando que semana que vem a gente tem muitas novidades. Vou te contar um pouquinho, te deixar com água na boca. Vai ter Kátia Burko falando sobre spikes, gente. A moda aí dos spikes nas roupas, sandálias, bijuterias. Em tudo a Kátia Burko vai te mostrar um pouquinho. E também tem dicas aí da nossa professora aí te ensinando a deixar melhor os seus braços, mais torneados. Também a parte do tórax mais bonita com a nossa professora. Dicas de suplementos também com a nossa nutricionista. Só são algumas das coisinhas que vão rolar aí semana que vem. Lembrando das nossas reprises todas as quintas-feiras, às 9h30 da manhã e também aos sábados, às 20h. Por hoje a gente fica por aqui. Semana que vem eu volto. Fica com Deus. Tchau! E no final parece que é bem assim. Mas assim, nesse meio termo também tem bastante... E no final parece que é bem assim.